Essa história da busca, da fidelização desses turistas visitantes aqui é muito importante. Mas acho que eu comentei rapidamente, isso é impossível se nós não tivermos uma boa base de dados. Então, assim, o maior desafio para que a gente possa segmentar a nossa demanda, criar ações de continuidade, é ter um bom banco de dados. E normalmente, quando se tem, é um bando de dados. Bando de dados não resolve o problema de distinto. Agora, quando eu tenho essas informações segmentadas, eu começo a ativá-los de uma forma individual. Tratar diferente de forma diferente. O objetivo do marketing é tratar diferente de forma diferente. Tratar de segmentação, tratar de posicionamento mercadológico, tratar de ativações que possam estar sendo faladas para esse público e não para todo mundo. A diferença básica no marketing do passado para o marketing atual é que no passado era como se a gente estivesse jogando uma rede. E quem está ali na minha rede era peixe. Hoje, o que a gente precisa fazer, aproveitando aí essa metáfora, né? De dizer assim, essa analogia, hoje a gente precisa saber qual é o peixe que a gente quer pescar. Saber qual é a profundidade do que ele se encontra. Saber que equipamento que a gente precisa. E poder, então, trabalhar como um caçador submarino muito mais do que como um pescador de rede. Então, meus caros, assim, isso é muito importante. Começar a fomentar essa base de dados. E quem é que alimenta essa base de dados? Cada um de vocês. No seu hotel, no seu táxi, no seu restaurante. E fazer com que haja um compartilhamento dessas informações. É simples, mas dá trabalho. E aí, meus caros, a senhora não consegue me segurar aqui isso, por gentileza? A senhora se me perguntou aqui. Porque eu vou mais ou menos fazer um exercício que parece difícil. Imagina, Radamés, vem cá, por favor, aqui. Imagina que Radamés quisesse passar por entre essa folha aqui. Vocês acham que isso aqui é fácil, difícil ou impossível? Passar por entre essa folha aqui. Os senhores acham que isso é fácil, difícil ou impossível? Eu preciso fazer isso. Depende da forma, né? Pelo menos eu já ouvi um depende, não ouvi isso é impossível, né? De cara, de cara, de cara. Quando tem um desafio, a gente acha logo que é impossível. Mas quando a gente, por exemplo, estipula algumas regras e o mercado tem regras. Imagina que vocês deveriam passar o Radamés aqui por entre essa folha. Mas que vocês não tivessem emenda na folha. E com um furo ou com um rasgo, ele pudesse passar integralmente por essa folha. Aí vou perguntar de novo. Isso é possível ou impossível? Meus caros. Depende do tamanho do furo, né? Nadega, vem cá, Nadega, por favor. Vem cá, Nadega. Nadega é um entusiasta e do turista também que vão estar aí juntos nessa parceria. Parabéns, Nadega, tá? Aí. Seu seu fã aí. Vem lá aí. Imagina passarem os dois. Nadega lá de Macaé, Merrada Amélia, Cabo Frio, por essa folha. E agora é difícil, fácil ou impossível? Fácil? Passar. Não é passar a esfregar a folha assim, não. Tem que passar e mostrar. Passar por eles. Então, o negócio é o seguinte. É que marketing não tem muita... Não tem mágica. O que tem é técnica, pessoal. E a gente vai construir, né? Dentro de uma secretaria integrada, uma condição de pensar como é que a gente pode integrar pessoas, processos, tecnologia, de modo que a gente estabeleça uma conexão maior. E aí a gente começa a copiar bons exemplos das cidades do mundo inteiro. Ao contrário de um produto que há patentes em serviços, no estado não há patentes. E como não há patentes, o que a gente precisa fazer é copiar as melhores práticas. E as melhores práticas, elas estão muito perto da gente. Nossos vizinhos, eles têm boas práticas. A gente tem boas práticas também no exterior. Mas o que importa é que a gente possa estar fazendo. Saindo do plano do choro, entrando no plano da ação. Fazendo com que a gente acredite. Eu não poderia jamais, quando eu fui proposto a essa atividade, ter essa resposta tão simples. Mas alguém me ensinou. Aí eu aprendi. Aí estou compartilhando com os senhores. E é assim que acontece no Instituto Turístico. A gente começa a pensar na integração, na capacidade técnica, relacional. Podemos, num evento importante como esse, estar estruturando alguma coisa que possa estar mexendo, fazendo alguma coisa diferente. E aí, meus caros, quando a gente começa a achar que pode, começa a acreditar, consegue coisas que nem acredita. E aí, segura aqui, por favor, só. E aí a gente vai só descosturando esses nós que há em todas as cidades, em todos esses vínculos políticos. Vamos pensar no turismo como um partido, e não como simplesmente um partido de A ou B, mas um partido de todo mundo, se está todo mundo integrado. Vamos criar um partido do turismo de Cabo Frio, que possa estabelecer essas conexões, que possa desfazer esses nós, que possa criar uma experiência, talvez, memorável. fazer disfunções. Será que dá para passar? Dá para passar agora, né? E aí, meus caros? Dá para mim, para você e para a mamãe. E aí, mais ou menos assim, é técnica, vontade, desejo de fazer, competência e abraço a eles. Obrigado. 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 Obrigado.